Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Só maluco ou jornalista no domingo, né? Então é isso daí. Tá certo? 29 graus, 6 décimos. Esse é o dupla dominical. Aqui, dupla em debate dominical. Na Grenal. Luizito Soares, operador das mídias audiovisuais. E esse é dele. Lucas Arruda aqui comigo neste domingo. E aí, Lucas Arruda. Tudo bem, meu irmão? E aí, Pedrão. Tudo certo? Tamo aí, né, meu? Em ritmo de domingo. Tamo aí. Bom dia ou boa tarde, né? Não sei como é que é o cumprimento nesse horário. Não estou acostumado. Mas com muita honra, viu? Um abraço pra você. Um abraço na audiência. Domingão. Domingão de bola rolando. Isso. E me preocupo, Pedro. Me preocupo porque... Dessa vez, eu não sei o que farei pra acompanhar o jogo do Grêmio. Não sei... Complicado, né? Por qual caminho, por qual site, por qual Piratex. Não sei. Vou ter que dar um jeito aí de acompanhar essa partida. Porque a do Internacional, bom, essa a gente vai escutar na Grenal e vai ver na televisão. E ainda tem a possibilidade de gravar pra ver depois. Mas a partida do Grêmio me deixa um pouco preocupado com todo este embrólio, com toda essa situação que os clubes criaram, né? Ah, mas a situação de poder escolher quem transmite o jogo dá mais liberdade, né? Pode manejar melhor. E no fim das contas, um estado inteiro, né? Ou no caso, a metade de um estado vai ficar sem ver a partida de um dos lados por conta da famosa Lei do Mandante, enfim, tudo que a gente já discutiu e debateu por muito tempo aqui na Grenal. Mas hoje é o dia, então, do jogo do rádio. Ângelo Afonso tá por lá, né? Já tá na capital paranaense pra acompanhar esse jogo direto de dentro da moderna Arena da Baixada. Mas nós, meros mortais de Espinosa, ficaremos apenas no rádio e a análise evidentemente fica comprometida. Perfeito. Meio dia, 14 minutos, a gente tem aí 29 graus, 4 décimos à temperatura, os grandes jogos de hoje, né? Esse desafio contra o Atlético na Arena da Baixada, já dito aí pelo Lucas Arruda, nós teremos lá Ângelo Afonso trazendo todos os detalhes e também o Internacional de olho na liderança. Aliás, ontem o Leão deu uma rasteira no galo, né? É, ontem o Atlético Mineiro tropeçou, Pedro. Eu vi o jogo de ponta a ponta e alguma coisa tá acontecendo. O time do Atlético teve uma produção alta de volume ofensivo, no caso, mas nada muito efetivo. E isso é algo que vem se repetindo já há bastante tempo, né? Pelo menos 3, 4 ou 5 rodadas. E aí, Pedro, tá dando chance, né? Pra quem vem atrás, pra quem vem chegando e pra quem já está na frente, no caso, Internacional e Flamengo, o Atlético Mineiro vai se mostrando um adversário ineficiente nesse momento. Ontem enfrentou uma retranca gigantesca do esporte, era a proposta, o Jair Ventura já foi com isso na cabeça e deu certo, né? Tava por uma bolinha ou por nenhuma. O 0x0 é lucro, são 3 pontos, né? Uma metáfora, porque na verdade é um ponto apenas, mas valeu como uma vitória. Empatar com o Galo no Mineirão e sem sofrer gols? Porque ontem, na transmissão, foi colocada uma estatística. Apenas um time do Brasileiro não havia levado gols do Galo num jogo. E esse time se chama Internacional. Aí o pessoal, naquela vez, ah, mas o Inter sofreu, o Inter correu risco, o Inter, né? Vou até colocar o termo aqui que o pessoal utilizou, se acadelou. Não, o Internacional fez o gol contra o Atlético Mineiro, muito cedo, o gol do Galhardo, com assistência do Patrick. E a estratégia, depois do Codê, foi se defender e dar campo ao Atlético Mineiro. Deu certo, porque no fim das contas o resultado é o que importa. E aí ontem a mesma coisa, né? Só que há uma diferença. A análise em relação ao Inter, mesmo com a vitória, foi outra em relação ao Sporting, né? Que teve uma atuação heróica jogando no Mineirão. Mas assim, Pedro, muitas chances. Keno, Savarino. O Satcha é um pouco anulado pela zaga, né? Uma grande atuação do Adrielson, que quase veio para o Internacional, e do Rafael Thierry, campeão da América com o Grêmio. Quem mais? O Natan não foi muito bem. O Zaratio estreou ontem também, não teve muita chance, né? Foi pouquíssimo tempo em campo, cerca de 15 minutos. Então assim, Pedro, dá para começar a identificar o Atlético Mineiro como um time vencível. É completamente possível de passar ou então se manter à frente dele no Brasileiro, mesmo que, pela estatística também, pela informação de ontem da jornada do Premier, o Galo fica de folga durante a semana até janeiro. Olha como é que é a situação, né? Não está mais jogando nenhuma outra competição e não entra em campo mais no meio de semana até 2021. Parece muita coisa? Eu até acho que é, né? São umas 8 a 10 semanas aí, até o final do ano, e isso certamente é uma vantagem para o Galo. Mas, pelo futebol praticado, dá para entender sim que o Internacional, mantendo o futebol que tem, mantendo o nível que tem, conseguirá ficar à frente do Atlético Mineiro. É bem por aí mesmo, como o Lucas Arruda destacou no Dupla Dominical aí. Já já o Roberto Pautumori vai participar também conosco aí. Estou pleiteando, viu? O que é? Não, eu estou que nem o Sampaoli agora. Eu estou que nem o Sampaoli e a Marjana é o Sérgio Sete Câmara. Eu estou analisando o mercado interno e é o seguinte, ó Marjana, eu quero esse aqui. Já levei um, o Pedro já levou outro, né? O César Fabris é fruto de uma negociação forte com a Marjana Vargas, nossa Sete Câmara, e nós somos o Sampaoli, Pedro. E eu estou pleiteando ele, Roberto Pautumori. Roberto Pautumori. Atenção, Patinho, vou levar você para a noite, viu? Vou levar para o Grenoel FC, para dar surra naquelas duas tias. 519-9919-4808. É o WhatsApp da Rádio Grenal, você pode mandar suas mensagens aqui, participar comigo e com a Ruda e com o Pato Moura e já já na sequência do Dupla Dominical aqui na Rádio Grenal. Bom dia, Ruda Espina, baita dupla. Sou Jefferson de Santa Cruz, parece que o jogo do Grêmio não vai ter transmissão televisionada. E sei que vocês não podem incentivar a pirataria, mas por uma dessas do Atlético que a pirataria acontece. Abraço. Mas é... Abraço. Vamos lá, para ver o Atlético Paranaense no Brasileiro, e claro que eu não vejo todos os jogos, não tenho nem tempo para isso, não sou Calvin Correa, por exemplo, que assiste todos os jogos do Brasileiro, mas quando é necessário ver o Atlético em grandes jogos e que não estão na Globo, ah, Pedro, eu tenho que recorrer a alguma coisa, né? Claro. Posso ficar de fora de uma análise do Atlético Paranaense, um time que joga Libertadores, porque não nos deixam ver. E há maneiras de ver, mas eu não vou ficar incentivando aqui, evidentemente, não vou nem passar endereço e tudo mais, mas eu acho que dessa vez não vai dar certo. Então ficaremos órfãos aí de um jogo televisionado. E amanhã à noite faremos o que, Espinoza? Vamos lá. E aí, Arruda, como é que foi a atuação do Tassiano, que está na provável escalação do Grêmio? Pô, não sei. Estamos por fora, né? Pô, e o Paulo Vítor, Arruda, muito tempo fora, entrou aí, teve chance, jogou bem? Não sei. Então, assim, reflete na gente, né? Reflete em nós amanhã, de noite. Bem por aí. Ou até quem vem na sequência hoje já, de noite, no Grenal Show, na madrugada, vai analisar como, vai falar o quê? Vai olhar, não sei nem se vai ter nota, né? Eu olho o aplicativo de notas, o SofaScore, para nos dar um norte também ali em termos de estatísticas, se o cara chutou tantas vezes, se o cara fez falta, o mapa de calor. Não vai ter nem isso, eu acho. Então, assim, eu sinceramente achava que em 2020, quase 2021, não existiria uma situação de não ter jogos à disposição do consumidor e do jornalista, Pedro. É verdade. A gente fica prejudicado, né? Fica o nosso trabalho, fica bem capenga, digamos assim. O Juliano Menezes, de Porto Alegre, mandou aqui no 519-9919-4808 o seguinte, o Inter vai surpreender contra o Fla. Aliás, o retrospecto do Internacional é muito bom, né? Contra o Flamengo em casa, né? Muito bom. Ano passado eu fiz um tweet, Pedro, em relação a isso, viralizou e os flamenguistas, eles se doeram muito por conta desse tweet. Não adianta, né? E aí o Inter acabou até vencendo por 2x1, você lembra, com gols do Guerreiro e do Sarrafiore. Perfeito. Isso ainda era Inter versus Flamengo do Abel. E depois ainda tuitei em meio a Libertadores, porque contra o histórico, contra a estatística, não dá para brigar, né? São fatos, não são opiniões. E aí viralizou e tudo mais. Se eu não me engano, a última derrota do Inter em casa para o Flamengo, e aí independente do time, da formação principal ou reserva, foi em 2012. Até vou confirmar aqui na sequência, Pedro, mas o retrospecto recente é muito bom. E aí tem um detalhe importante para, digamos, colaborar com isso. Os relacionados do Flamengo, pelo que eu vi, vai ter uma galera boa de fora. Então, assim, a chance de ouro do Internacional, que sempre protagoniza bons jogos com o Flamengo, sempre dá jogo bom de manter aí uma liderança e até abrir pontos, né? Abrir distância do... Hoje é o jogo dos seis pontos, né? Quer ver uma coisa? Eu vou lá no perfil do Arroba Repórter, Lacerda. Chega a gente não a falar dele hoje. Não, 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 mas é que... Se bem que eu citei há pouco, né? As titias, né? É, mas é que a nossa Dinda, ela colocou lá os relacionados. Do Flamengo. E aí você disse que não tem uma pá de gente boa. E é verdade. Não vai ter Bruno Henrique. Boa. Não terá Gabigol. Boa. Não terá Rascaeta. Boa. E não terá Rodrigo Caio. Nenhum desses quatro estão relacionados. Os relacionados do Flamengo são os seguintes nomes, ó. César Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, Hugo, Isla Arruda, Isla Arruda, João Lucas, Léo Pereira, Lincoln, Tuller, Matheuzinho, Michael, Natan, Noga, é Noga? Gabriel Noga. Gabriel Noga, né? Pedro, Pedro Rocha, Pepe, Renê, Thiago Maia, Vitinho e William Arão. É, ainda assim é um elenco muito forte. É uma porrada, né? É um elenco muito bom, mas quatro peças importantes, né? Três, eu diria, fundamentais, né? Insubstituíveis. Se bem que o Gabigol, Pedro, dá pra gente já imaginar por uma outra ótica, né? O Pedro é o dono da posição atualmente e vem correspondendo à altura. Mas a Rascaeta e Bruno Henrique... Bom, eu cheguei a falar aqui ano passado, não sei se me acharam louco ou não, que o Rascaeta era o principal jogador do time. Mesmo que fizesse um trabalho, né? Um pouco menos brilhante em relação a Gabigol e Bruno Henrique, que faziam gols de qualquer jeito, assistências, trocavam. Mas eu achava a Rascaeta, ainda acho, um dos principais jogadores do Flamengo. Ano passado era o principal pra mim. Fazia um trabalho ali de recomposição. Um trabalho de movimentação do meio pra ponta esquerda, que poucas vezes eu tinha visto no futebol brasileiro. Perfeito. E aí, não sei se comprovou a tese, mas ela ficou um pouco fortalecida na final da Libertadores, em que o Flamengo tá em maus lençóis, lá em Lima, perdendo por 1x0 e vendo a taça ir para o River de novo. E aí o Rascaeta acha uma jogada da cartola, se eu não me engano, e dá assistência pro Gabigol. Então eu acho esse jogador interessantíssimo, extra classe a nível Brasil. E que bom que não vai estar em campo hoje, porque é um reforço para o Internacional. É verdade. Os nossos ouvintes estão pedindo... A Ruda Espinosa, roda o áudio aí do Lacerda analisando o Internacional contra a Universidade Católica. Tá, eu vou separar aqui. O que é o áudio? É a análise dos jogadores. Aqui, ó, tá na mão aqui já, vou rodar aqui, ó. O Inter ontem foi razoável, teve três atuações bem abaixo da média. Lomba, cuesta, de novo, e musto, de novo. Então assim, três jogadores que, ao meu ver, entregaram o jogo pro Católico. É uma bobada, né? Que bicho desgraçado, né? Olha, o cara não consegue falar uma vez, sério. Não, não dá. Não dá, velho. Não dá, olha. Não dá. Que bicho, meu. Bom dia, Rádio Grenal, Éder de São Leopoldo. Hoje, hoje, não deu o tradicional churrasco, mas vamos assim. E ele tá mostrando um disco de arado dentro da churrasqueira com entreveiro. Bah! Mas também não tá mal, hein? Não. Poxa vida. Tá bem. Tá muito, tá muito bem. Com uma cervejinha aí, vai bem, velho. Qualquer coisa, depois, mete um lactopurga por cima e resolve. E já era, né? Resolve. Não, não faça isso, não. Não faça isso. Não faça. Aqui, Walter de Maral. O Coradine de Maral. Lembra? Eu lembro. Pessoal de Maral aí andam se perdendo nos vídeos. Não, é? Pois é. 51999194808. Vá participando. Siga mandando suas mensagens de áudio e inscritas. Tá rolando o Premier League, né? Também, né, Rudan? Tá rolando. Tá rolando agora o Premier League. Tá 25 do segundo tempo lá na Inglaterra. O Southampton vence por 2x0 a equipe do Everton. E aí o destaque para o Bernard, em campo brasileiro. Alegria nas pernas. E também o Alain. Lembra do Alain, Pedro? Lembro. Ele é ex-Vasco. E seleção brasileira atualmente estava no Napoli. E agora tem a chance de jogar na Premier League. Mas 2x0 Southampton, no St. Mary's Stadium. Os gols do Ancelotti tomando 2, hein? E estava num trabalho bom, viu? Ainda está, né? Na verdade. É um trabalho muito bom do Everton. O Ancelotti foi o, se eu não me engano, o Manager of the Month. Que é o técnico do mês na Premier League. No primeiro mês da competição. Porque ele venceu quase todos os jogos. Você tem que falar que o Manager pertence à minha pessoa, cara. Tudo bem, Lúcia? Bom dia. Tá certo. Estou dando uma analisada ali nesse jogo. Está com uma voz meio de ressaca, Lúcia. Mas é evidente agora que eu não estou trabalhando. Você só faz vídeo para o YouTube, tá certo? Like, sininho e vinho. Tá certo? E qual é o próximo vídeo, Lúcia? Vamos fazer um vídeo próximo aí para a galera. Para falar das coisas do futebol. Mas aí eu estou produzindo algumas coisas. Tá, e tu vai ver o jogo do Grêmio como hoje, Lúcia? Pirata. Tá, mas aí tu quis falar do Manager e aí o quê? Não é o Mister of the Month, é o Manager of the Month. Mas essa coisa de Manager é uma coisa que eu falei já no futebol brasileiro. Que pertence à minha alcunha. Pertence à minha alcunha. Professor, você não queria fazer um media training com os jogadores? Isso, Lúcia. Fazer um media training. Agora, por exemplo, o rapaz lá do Everton foi expulso. Dinheiro. Está certo? Dinheiro, sim. Dá muito dinheiro. Dinheiro. Dinheiro, Lúcia. Lucas Dinheiro, lateral francês. Deu um carrinho ali no adversário. Me pareceu o Danny Inks. Levou um vermelho direto, hein? Aí que está. Esse número dois do Southampton. O Kyle Walker-Peters. Ele já tinha tomado uma entrada muito forte justamente do Bernard. E agora, olha lá. Nossa, não tinha visto. Foi no mesmo tornozelo. Bah, o Dinheiro pisa e me lembrou o lance do... Feio o lance, feio o lance. Do Luiz Fernando. Não, desculpa. Do Daniel Alves em cima do Luiz Fernando. Daniel Alves em cima do Luiz Fernando. Feio o lance. Que coisa feia. Muito feio. Vermelho direto, né? Direto, direto. E ele foi no mesmo tornozelo que o Bernard já tinha atingido o jogador do Southampton. Eu não sei se vai dar para o cara continuar jogando, hein? Mas muito forte. Porque a entrada do Bernard já tinha sido forte e essa agora do Dinheiro foi... Nossa senhora. Não, e o tamanho da trava da chuteira do cidadão, né? Bah, olha que loucura. Certamente vai viralizar na internet as fotos do tornozelo do jogador. Porque, olha lá. Tá no chão, né? Ele não vai ter condição de jogo, não, cara. Pelo como ele caiu e ele já tinha sofrido... E ele tá... É, não. Só um pouquinho, né? E o Dinheiro sai do campo... Ele era o capitão do time, né? Para começo de conversa. E sai do campo fazendo... O que que eu fiz, né? Por quê? O que que tá acontecendo? Poxa. Se o cidadão não sabe o que aconteceu, aí tem que sentar com ele ali duas horas depois do jogo, botar o vídeo em loop. Olha o que que tu fez, parceiro. Quase tirou o companheiro de profissão da temporada. Verdade. Então, sair com essa atitude de que não sabe o que que fez e por que que tá indo pro vestiário mais cedo. Olha lá. Olha, deu um chute agora em alguma coisa. Chutando porta e chutando lixeira. Que lamentável, né? Que lamentável. Vamos ver se vai dar pro rapaz continuar ali, pro Walker, né? Caio, Walker, Peters. Vai saindo caminhando, cara, mas... Olha, não quebrou o tornozelo porque não era o momento. Pra quem que assistiu esse jogo, canal 570 na ESPN, né? ESPN Brasil. Tá rolando Premier League. E aí, 2x0 Southampton. Jogo parado já há três minutos. Os gols do Ward Prowse e também do Adams lá pro Southampton na Premier League. Ainda hoje, Pedro, estaremos aqui acompanhando também Wolverhampton contra o Newcastle United na Premier League. Esse que é o campeonato mais importante de clubes do mundo, né? Fora a Liga dos Campeões. Me refiro aos nacionais. E eu tenho foto com esse cidadão, viu, Espinosa? Com o Chalote? Não, com o Lucas Dinhe. Ah, é? Que porcaria, viu? É, posta lá agora, meu. Vou postar lá. E aí, irmão? Não sabe o que que vem vermelho, né, parceiro? Vocês têm inveja do Lacerdinha. Rê, 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 Ivan do Cristal. Não, não temos. O Dom Vitor... Eu até tenho, Espinosa. Eu lembro o áudio do ouvinte aí que mandou... O quê? Não, o cara mandou por escrito na sexta-feira, né, que ele parabeniza o Lacerda porque ele não sabe como é que o Lacerda ganha dinheiro com futebol. Ele não sabe nada de futebol. O Lacerda não sabe nada de dinheiro. Parabéns, 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 né? O cara ficou impressionado. Olha aqui. Bom dia, Grenal. Muito top o programa de vocês. Eu sou de Forquilinha, Santa Catarina. Estava na escuta e escutava vocês em uma rádio em parceria com a Grenal, mas agora não tem, mas só consigo pela internet. Vocês têm parceria com outra rádio? Poderia passar a frequência? Felipe Nascimento e Forquilinha? Não. Só pelo app, né? A gente tem algumas rádios parceiras. Tem, tem. Mas assim, Pedro, pelo que eu entendi, às vezes também retransmite o nosso sinal. Perfeito. Mas assim, eu aconselho hoje ao ouvinte... Como é o nome dele, Espinosa? Ouvinte? O nosso ouvinte que mandou aqui é o Felipe. Eu aconselho o Felipe a ouvir a jornada esportiva hoje da Grenal, porque na abertura, quando a gente abre a rede Grenal, os narradores falam todas as rádios que estão em cadeia conosco. E aí, pelo que eu entendi, nem sempre é só para a jornada. Pode ser também para, enfim, programação diária. Então eu aconselho hoje, ali por volta das 17 horas, ficar ouvindo a Grenal e os narradores, acho que até no Ping Pong farão isso hoje, porque é duplex, né? Então vai um depois do outro, falando rádio por rádio do Brasil inteiro e da América Latina. Aqui, ó. Meio-dia, 32 minutos. Abraço para o grande amigo Elvio Henrikson, que está sempre na audiência. Grande, grande, grande cara. Quando não tinha pandemia, vinha direto na Grenal, aqui no Café com Futebol. Doutor Elvio Henrikson, obrigado pelo tradicional carinho e pelas mensagens de sempre, meu amigo. Obrigado pela audiência. 519-919-4808, WhatsApp da Grenal. Para ver como são as coisas, agora há pouco no jogo entre Everton e Southampton. Jogador de dinheiro é uma entrada igual a do Daniel Alves. A gente falou aqui. Acabamos de falar, né? E foi expulso direto sem auxílio do VAR. Três jogos de suspensão. Ismael de Caxias do Sul, acabamos de falar isso. Grande, Ismael. É isso aí. É isso aí, meu. Dois lances, Pedro, no Brasil que... Eu acho que o futebol brasileiro é um exagero de cartões, tá? Para começo de conversa. Mas existem casos em especial que o cartão não pode ficar no bolso do juiz. Esse do Daniel Alves, indiscutível, Pedro, indiscutível. Um lance muito forte. E me admiro o Daniel Alves. No alto da sua experiência, o jogador mais vitorioso da história, se eu não me engano, é ele. Com o número de taças, fazer o que fez. E o lance do Rodrigues, do Grêmio contra o Santos, em que ele pisa no Marinho da mesma forma, só que com uma intensidade um pouco menor. Não menos importante, menos grave. Eu acho que o vermelho deveria ter aparecido. O juiz foi no VAR, o juiz olhou, se deu o trabalho de atravessar o gramado da vila naquele domingo para olhar o lance, porque foi chamado, e não mudou o cartão. Aplicou o amarelo e não o vermelho. Dois lances que deveriam ser vermelho direto. Agora, tem muita coisa no Brasil, tem muito lance no Brasil que, para mim, é um exagero em relação aos cartões. Mas, eu não sei se é por conta do ano, se é por conta da condição atípica, mas há um detalhe importante. A dupla Grenal está muito avermelhada nesse ano. E não é avermelhada no sentido de vermelho e azul. Está recebendo muito vermelho nesse ano. Muito cartão vermelho. Eu estava olhando, o pessoal da TV me perguntou esses dias, e eu fui buscar a estatística, Pedro. Pelo que eu contei, são 13 cartões vermelhos do Grêmio no ano. O Grêmio chama mais atenção, claro, por conta das expulsões em sequência. Muitos jogos, o Grêmio construiu ali uma sequência de jogos com atletas expulsos. 13 no ano, Pedro. É muita coisa. É bastante. Claro que o Grenal, aquele recheou com 4 e aumentou bastante a estatística. Mas, pô, 13 cartões vermelhos no ano, sendo que em um jogo você tomou 4, o restante foram 9. Então, 9 partidas diferentes que o Grêmio teve, um a menos, ao longo dos 90 minutos. É, exato. Então, assim, não sei se é o momento, se é o ano diferente ou se é alguma coisa interna que tem que ser modificada. É, meio-dia, 35 minutos. Boa tarde, feras. O lance do Tietê no Alisson, era para vermelho. Tietê foi o que pisou? Foi. O Daniel Alves foi na... Então, foi na... Não, o Daniel foi no Luiz Fernando. Ah, isso também. Então, são dois. O Tietê foi no Alisson e o Alisson lesionou grave, né? Perfeito. Grave lesão do Alisson. Não, o jogo que o juizão fez o bingo completo, né? Pênalti não marcado, vermelhos não dados. Até o lance do PP lá, que era para ser outro vermelho, ele não foi dado também. O juiz fez tudo errado, né? Rafael Trace. É, barra bom. Cidadão Trace. Cidadão Trace. Na verdade, lembrando aqui o Vítico Ves que é isso mesmo. O lance do... O do Daniel Alves que foi na panturrilha, não foi? Foi. Que deixou a... Adidas. Deixou uma Adidas ali, né? Agora é isso. Mas também, não menos grave, né? Panturrilha do Luiz Fernando agora... Arrebentou a panturrilha do cara. Tem a marca da Adidas para sempre agora. Nova tatuagem. É, tipo quando tinha... Me lembro que o Campeonato Brasileiro da década de 90, em 91, 92, 93, tinha uma bola topper que eles jogavam. E era de couro. E tinha que passar... Vaselina para o couro... Olha só. Tinha que passar vaselina na bola para o couro não ressecar. E aí, quando você levava uma bolada daquelas, você ficava realmente com o slogan da topper. Marca de campeão. Meu Deus. Na pele, para sempre. É verdade. Olha, uma bola... Que nem no futsal, né? Dá o ponte. Isso. Um coco, né? Ficava marcado. Mas era bom para chutar. Mas para levar a porrada era... É verdade. Era dose. Olha a foto que o cara mandou aqui. Assado de porco e frango com batatas. Bom, hein? Agora é a hora, né? Magnata mandou aqui. É bom que a gente não faz o duplo em debate, o Espinoza. Porque é o que deve chegar de mensagens de almoço e de churrasco, de entrecô, de galeto. Bah, aí os ouvintes maltratam, né? Não precisava, né, galera? Ademir Friedrich. Gosto muito do Petralha. Porque ele luta contra a Globo sozinho. Porque o Grêmio Inter tem medo como... Porque o Grêmio Inter tem medo como... Tenho vergonha do Inter que não deu apoio ao... Petralha ou metralha? Contra a arbitragem limpa e clara. Já vem eles unindo, patrolando para falar também no dupla de domingo. Roberto Pato Mouri. E aí, Pato? Boa tarde para você. Boa tarde, Espinoza. Boa tarde. Arruda voando, voando com esse tempo maravilhoso. Esse som maravilhoso. Tá legal, né? Eu aqui nesse confinamento maravilhoso também. Pronto para participar com vocês. Ontem tive a oportunidade de assistir o Atlético. O Atlético com os meus defeitos de outros jogos. Não tem centroavante. Joga com o Sacha, que é um jogador que é aproveitável. Pelo lado do campo, não como centroavante. Então, o Atlético massacrou o time do esporte, mas não fez aquilo que o time vencedor tem que fazer. Botar a bolinha, a lapelota dentro da casinha. Ô, Pato, é bom para o Inter, né? O Inter hoje que tem esse desafio contra o Flamengo, importante. E muito bom para o Inter. E aí, cresce o Inter na parada, né? Só resta fazer o dever de casa, que não é fácil contra um Flamengo que está um pouco descaracterizado. Mas dá, né? Dá para querer um pouco mais, né, Pato? Não, eu tenho, inclusive, durante a semana, prognosticado uma vitória do Internacional. O Flamengo vem desfalcado de algumas peças importantes, mas não é esse o problema. Eu acho que aqui dentro do Beira-Rio, o Internacional ganha do Flamengo. O meu resultado é 2x0. E aí, o Internacional fica numa situação maravilhosa e depois vai decidir a primeira posição nesse primeiro momento do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, em São Paulo. Então, hoje, uma vitória seria bastante importante e eu acho que o Internacional está preparado para obter essa vitória. Tá aí, Roberto Pato Mori, nas suas primeiras incursões no dupla de domingo aqui na Grenal, meio-dia, 39 minutos, 29 graus, 6 décimos à temperatura, como ressaltou o Pato, um domingo muito bacana. E aí, Arruda? Pergunte ao Pato, debata com o Pato, assim como eu farei, como nós três faremos aqui, numa triangulação muito bacana aí que a escala da Grenal proporcionou nesse domingo. Pato, Arruda e Espinosa para vocês, com vocês aí no dupla de domingo, Arruda. É, como eu não tenho muita chance, né, sempre um prazer falar com o Patinho aqui na Grenal. Já falei, hein, Patinho, eu sou o São Paulo e aqui a Marjana é o presidente do Galo. Eu já estou pleiteando para que o senhor, Roberto Pato Mori, seja integrante do Grenal Futebol Clube. E aí, a negociação vazou aqui no ar, né, não tem problema, mas eu estou pleiteando porque eu vou levar o Pato Mori para a noite da Grenal. Agora... Não, pode me levar para a madrugada também, para amanhã, para a madrugada, à tarde, não tem problema. Tu é aquele craque polivalente, né, Patinho? Tu é o cara que... Polivalente, não tem problema. Camisa 10, joga bola até na chuva. Grande, Roberto Pato Mori. Agora só não pode abusar do velhinho, né? Velhinho já tem uma certa idade, né? Velhinho necessita, às vezes, de repousar. Sempre, sempre, né, Patinho? Agora, como eu falava, não tinha muita chance de conversarmos no ar aqui. E a nossa Roma, Pato Mori, amanhã enfrenta o, me parece, o Milan, líder da competição e, mais uma vez, a fase não parece boa, né, Patinho? Não, não, não. A gente está fazendo aí um campeonato, está começando apenas o campeonato italiano. Temos feito aí boas partidas e amanhã temos esse confronto aí com o Milan, né? Que o Milan hoje está vivendo um momento muito bom no campeonato italiano. O Milan que se renovou. E eu aqui estou assistindo o Benevento perder para o Nápoles por 2x1. O Benevento estava vencendo por 1x0, mas agora virou o Nápoles e estava vencendo por 2x1. Mas a surpresa do campeonato italiano foi a derrota ontem do Atalanta contra o... Já vou te dizer. Daqui a pouco eu vou pegar minha planilha aqui. Bom, o Atalanta perdeu ontem. E essa vitória, essa derrota do Atalanta realmente foi surpreendente. Mais uma, né, Pato? Mais uma em sequência, né? Já tinha perdido, né? Na última semana, né? Isso. Perdeu para Lásio na última semana, se eu não me engano, né? Ontem para a Sampdoria. 3x1 para a Sampdoria. Sampdoria, Sampdoria. Sampdoria que é dirigida pelo meu amigo, querido amigo, Cláudio Ranieri. Ele que festejou o seu aniversário na terça-feira. Quarta-feira mandei até uma mensagem para ele. Ele respondeu educadamente e carinhosamente. Foi uma pessoa muito querida e muito do bem. Então, torci para a Sampdoria e deu o Sampdoria contra o Atalanta. E para Roma, isso é muito bom. Das histórias mais lendárias da Rádio Grenal, Espinosa. E, infelizmente, eu não estava aqui na época, mas Roberto Pato Mori colocou o Ranieri no ar aqui, né, Patinho? Sim, sim. Tive a oportunidade de colocar o Ranieri aí no ar. Mas ele é uma pessoa especial, né? Pessoa extraordinária. Romano. Romano. Fez bons trabalhos na sua carreira. Foi também um bom jogador. E é uma pessoa educada. É uma pessoa muito do bem. Muito do bem. Então, eu fico torcendo para o Ranieri, seja onde ele esteja. É, para quem não lembra, Espinosa, o Ranieri foi campeão inglês, né, com o modesto Leicester City contra o famoso Big Six, né, Tottenham, Liverpool, Chelsea, United. Naquela temporada, naquela temporada, naquela temporada, naquela temporada, naquela temporada onde chegou proposta para o Charles Arangues e ele poderia ter ido para o Leicester e ter sido campeão, mas ele optou para jogar na Alemanha no Leverkusen. É, lembra? E foi o grande triunfo do Ranieri, né? Isso. A grande epopeia do Leicester, que não tem muita representação no futebol da Inglaterra. Até que sumiu. E ele, com aquele time pequeno, tipo o São Caetano da vida, conseguiu ganhar o campeonato. Até que sumiu agora, né? É, é um time que agora se sustenta pelo que aconteceu, então consegue ter um processo muito estável de vencer jogos, de projetar atletas e comprar na mesma proporção e lucrar com isso. Então, assim, é um time que se estabilizou, foi muito bom para estabilizar, porque tem muito ioiô na Premier League, né? Muito time que sobe e desce em sequência, mas aquele Leicester que, na sequência, se eu não me engano, o Espinoza e Pato Mori. Quando o Arangues não foi, se eu não me engano, eles foram atrás do Cambiaço. Se eu não me engano, eles foram atrás do Esteban Cambiaço, que é o lendário jogador argentino, né? Real Madrid, Inter de Milão, campeão com a Inter de Milão, até de Liga dos Campeões. Se eu não me engano, foi o Alternativa, o Cambiaço estava na Grécia, se eu não me engano, e buscaram ele, ele foi um líder também naquela equipe. Mas é um time que projetou bons jogadores para a Europa, o Canteio, o Marrezo, o Vardy, e aí teve, de fato, essa conquista. Mas a minha curiosidade, Patinho, como é que foi a mensagem em italiano para o Ranieri? Conta para nós aí. Eu acho que o Pato foi pegar uma água mineral. Ué. Ué, quer ver? Bom, meio-dia, meio-dia, quarenta e cinco minutos, vinte e nove graus, nove décimos a temperatura. Mandar um super abraço e muitos beijos aí para os meus amigos aí. Primeiro a dona Maria Alice, né? Mãe de um grande amigo meu, do Luciano Offmeister, o nosso bonecão do posto. Um beijo para a Silvia, para a Nicole, para o Fernando. Todos, Pato, lá no apartamento do Fernando. Um assado de tiro e tomando uma ceva. Tá bom, né, Pato? Tá bom, tá bom. Eu gostaria de conhecer esse bonecão do posto mesmo. Ai, que demais. Esse cara é um cara muito legal, muito legal. O apelido dele é assim porque ele é magrão, sabe, o Pato, e alto. E aí ele ganhou na época do colégio esse apelido aí, bonecão do posto. E assim ficou, né? Será que ele assa uma carne para esse? Muito, pode ter certeza disso. Ó, pergunta... Pergunta para o Pato, pergunta para o Pato, qual a valência mais positiva do Inter hoje em cima do Flamengo descaracterizado? Onde que o Inter pode sair vencedor em cima do Flamengo que não tem a Rascaeta, que não tem Rodrigo Caio, que não tem Gabigol? Abraço para o João Carlos na Zona Norte. E aí, Pato, onde é que o Inter pode ganhar o jogo hoje? Não, o Internacional não pode perder essa grande ocasião, né? Joga em casa, apesar de que os estádios hoje não recebem público, mas o Internacional está vivendo um bom momento e tem que aproveitar. No futebol, você tem que aproveitar o bom momento. E uma vitória hoje dá ao Internacional aí um gás até mesmo para enfrentar depois o Corinthians. Depois também tem o Boca Juniors, que foi uma ruim que o Internacional encontrou nesse sorteio. Mas o Internacional hoje, fazendo aquela pressão inicial que é acostumado a fazer e obter as suas vitórias, pode sim derrotar o Flamengo. O Flamengo tem uma defesa bastante desfalcada e tem aí a ausência de um dos jogadores mais importantes desse Flamengo, que é a Rascaeta. Gabigol também está fora. Então, a oportunidade é gigantesca do Internacional fazer um resultado importante. Um resultado que poderia fazer o Internacional depois de enfrentar-se o Corinthians com mais tranquilidade lá em São Paulo. Então, não pode perder o Inter essa chance. Verdade. É meio-dia, 48 minutos. 30 graus, dois décimos à temperatura. Lucas Arruda. Agora, Pato Mori, algumas informações apontam um time, digamos, alternativo barra misto para a equipe do Grêmio hoje. Claro que não poderemos ver o jogo, né, Patinho? Mas o que você espera aí de mais uma atuação de atletas que não correspondem ao técnico Renato? O Grêmio está brincando com o fogo, né? Essa é a grande realidade do futebol gremista atual. Vai enfrentar um atleta paranaense, que não é mais aquele atleta paranaense do ano passado, mas que fez aí uma boa apresentação contra o Internacional. Até mesmo em determinados momentos da partida, complicou a vida do Internacional. Uma equipe tem na sua formação alguns jovens. E não sei, não, não sei, não. O Grêmio, talvez, possa sair lá dessa partida contra o Atlético Paranaense, que será transmitida pela Rádio Grenal, com o nosso Ângelo Afonso, nosso querido Ângelo Afonso. Pode sair de lá com uma derrotinha. E uma derrotinha, nesse momento, complica a vida do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro. Eu não teria levado aí uma equipe mista, eu teria levado aí uma equipe titular. Eu teria levado para o Paraná os principais jogadores. Até porque o Grêmio pompa determinados jogadores, porque depois... É, tá, estamos com uma oscilação aí na participação do Pato. Já já a gente estabiliza e... Opa! Estabilizou, Patinho? Boa! Opa! Então, você estava falando do Grêmio. Você estava falando do Grêmio. Está chegando legal agora. Estou chegando legal aí? Uhum, perfeito. Não, o Grêmio está correndo sério risco de voltar de lá derrotado contra o Atlético Paranaense, que fez até mesmo uma boa partida, né, Rudo? Contra o Internacional, aqui no Beira-Rio. Então, eu teria feito uma outra escolha. Eu teria levado a equipe principal. Porque depois o Grêmio enfrenta na Copa do Brasil, e essa é uma das razões pela qual o Renato vai poupar determinados jogadores, o Juventude na Copa do Brasil. E o Juventude não é o Real Madrid, né? Com todo respeito, é o Juventude. E eu não acredito que o Grêmio vai deixar de se classificar contra o Juventude. Então, seria importante o Grêmio hoje marcar mais três pontos, mas, ao que parece, a decisão foi aquela de levar alguns jogadores reservas, e o Grêmio, quando se apresenta com uma equipe mista, ou com uma equipe de transição, equipe reserva, o Grêmio não tem oferecido aos seus torcedores boas apresentações. Então, o favoritismo hoje, na minha opinião, é do Atlético Paranaense. Pois é, o Patinho e o Espinoza, olha como é curioso, né? Eu acho que, dessa vez, no jogo de hoje, caso seja confirmada a escalação alternativa, né? Eu sei que alguns atletas não viajaram, confirma o desinteresse pelo campeonato. E até na contramão do Inter, a gente falava aqui na sexta-feira, que o Internacional viajou, viajou não, jogou com o time alternativo na Libertadores, pensando no jogo de hoje. São caminhos inversos para a mesma competição. Acho que, se acontecer isso hoje, atesta, ó, não estamos interessados no brasileiro, faremos uma campanha da forma que vem acontecendo, buscando ali, daqui a pouco, um G8, um G7, né? Porque sempre abre. Para garantir uma vaga na Libertadores do próximo ano, caso o caminho nas Copas dê errado. Agora sim, é perigoso. Essas escolhas, viu, Arruda, eu considero sempre escolhas muito perigosas. Isso. Porque ninguém garante que o Grêmio vai ganhar a Libertadores, ninguém garante que o Grêmio vai ganhar a Copa do Brasil. E aí fica numa situação ruim dentro do campeonato brasileiro, e, de repente, pode acabar se complicando e não conseguindo nem mesmo uma classificação para a próxima Libertadores da América. Então, essas escolhas aí, realmente, não encontro na minha pessoa, como eu poderia dizer, razão para que isso seja realizado, seja decidido. Eu teria levado a equipe titular para esse enfrentamento, aproveitando o momento do Atlético Paranaense, que não é muito bom, não é aquele Atlético Paranaense do ano passado, perdeu elementos importantes, e o Grêmio, então, poderia marcar mais três pontos nesse campeonato brasileiro. O Grêmio que não vem fazendo uma boa figura nesse nosso campeonato brasileiro. Nós temos agora, meio-dia, 53 minutos, 30 graus, 2 décimos à temperatura. Ô, Pato, e aí? O Tiurim passou nos exames médicos, será apresentado aí no Grêmio. O que você achou disso tudo aí, dessa negociação? Olha, eu não conheço esse Tiurim, confesso que não conheço. E quando eu não conheço o jogador, eu não tenho por hábito mentir para o torcedor, mentir para o ouvinte, de que já viu o Tiurim jogar, que conheço o Tiurim, conheço as características do Tiurim. As informações que chegam a respeito desse elemento, pessoas que já ouviu jogar, não são as melhores. Não é um craque, mas o Grêmio estava aí à procura de um jogador com características de atacante aipim, aquele famoso atacante que pouco se movimenta, aquele atacante que prefere ocupar a área, a zona do agrião. Então, talvez possa dar certo o Tiurim, que tenha, vamos dizer, nome de comida japonesa. Então, Tiurim, Tiurim. Vamos torcer para o Tiurim, Tiurim. É o que tem, né? Agora, eu estava falando anteriormente... O que tinha para a janta, né, esse momento. Exato. Eu estava falando anteriormente, aqui na Grenal, sobre o Grêmio ter um camisa 10 articulador para ter a volta daquela excelência do futebol que o Grêmio teve em certo momento. Talvez contra o Guarani do Paraguai, Pato Moura e Lucas Arruda, o Grêmio possa ainda jogar contra os paraguaios sem essa peça. Ainda, talvez. Mas, se passar dos paraguaios, já pode encarar um Santos pela frente. Aí eu já não sei se o Grêmio, no meio tempo, deveria buscar uma contratação muito pontual para essa fase de libertadores, para poder ter um camisa 10, mas aquele articulador, de fato, que possa fazer uma engrenagem entre meio campo e o ataque. Eu sinto falta disso, dessa mobilidade nessa faixa de campo do Grêmio. Não sei o que o Pato e o Arruda pensam, hein, Patinho? Não, o problema do Grêmio, que está procurando aí um número 10, é devido a essas lesões em sequência do jogador Jean-Pierre. Porque Jean-Pierre é o número 10 do Grêmio. E ontem, casualmente, eu assisti até a partida da Sampdoria, que venceu, acabou vencendo, e a Sampdoria teve na sua formação o Gaston Ramírez, que é esse jogador que o Grêmio estaria tentando contratar. Confesso que não foi uma boa atuação do Gaston Ramírez ontem, mas isso não significa que ele não seja um bom jogador. Ele é um mangolão, né? Ele é um mangolão, jogador alto, jogador alto, de pouca mobilidade, e é um jogador assim, sei lá, meia boca, né? Não sei se o Grêmio faria um grande negócio trazendo o Gaston. Matou os apresentadores aqui, ele é um mangolão, eu e a Ruda fomos às risadas aqui, cara. Não, ele é um número 10 mangolão, né? É um número 10 alto, bastante alto, deve ter aí um metro e noventa, está mais para jogador de basquete do que para jogador de futebol, muito lento, lento, e isso deu para observar, bastante lento. Não sei, não. Não sei se o Grêmio faria um grande negócio. Mas o problema é que o Jean-Pierre vem de uma sequência gigantesca de lesões, né? Jean-Pierre, que seria, sem dúvida nenhuma, o número 10 do Grêmio. E até durante a semana, o Jean-Pierre de pedir ao seu dentista uma avaliação sobre a sua arcada dentária, porque a arcada dentária é aquela que determina lesões tipo essas que vem sofrendo o Jean-Pierre. Tiramento, distensão, não sei se o Grêmio está muito preocupado em recuperar o Jean-Pierre. E parece, assim, de longe, de longe, o Jean-Pierre não goza, assim, de uma grande consideração por parte do treinador Renato Porta-Lupio. Mas isso é só uma impressão de longe, porque eu não estou no dia a dia do Grêmio. Pois é. A gente lembra? Eu acho, Pedro, que essa figura do camisa 10 do Grêmio é um pouco diferente. E aí, analisando, claro, os últimos anos do Luan, esses também anos do Jean-Pierre, e aquilo que o Renato quer para a função. Eu não sei se o Patinho concorda comigo, mas o Renato não quer um camisa 10 que caminhe em campo. Eu acho que o Renato quer um camisa 10 mais funcional, mas que não deixa de ter a qualidade no passe, na visão de jogo, na movimentação e na chegada na área do adversário, na hora de pisar na área do adversário. Então, assim, essas cobranças públicas do Renato para mim evidenciam esse detalhe. Ano passado era com o Luan, cobrando que o Luan tivesse mais intensidade, que o Luan chegasse mais na área do adversário, que se movimentasse mais. E nesse ano já aconteceu também para o Jean-Pierre. Claro que a crítica é sempre no bom sentido, na construção como jogador, mas isso me parece que desagrada o Renato. Ter esse camisa 10 que caminha na meia cancha, porque já há um jogador que corre menos do que os demais no meio campo, que se chama Michael, que é um atleta hoje imprescindível para a equipe do Grêmio. Pode caminhar, pode trotar, pode fazer o que quiser, porque ele tem a qualidade de condução de bola e do passe e de vez em quando ali, digamos assim, desenrolar um meio campo muito inosado. Então, assim, acho que o Grêmio procura um camisa 10 mais funcional. E aí, claro, me valendo de um Luan de 2017, que se movimentava o campo todo, que estava lá na base da jogada para armar, estava lá no final para concluir. Então, me parece que a figura vai mudar, Pedro. Não vai ser mais esse camisa 10 clássico, que recebe a bola meio que de lado, dá o tapa, se movimenta, recebe no mesmo lugar e aí busca uma profundidade. Não vai ser mais isso. Eu acho que isso vai mudar daqui para frente, até nessa busca do Grêmio e é algo que vai atrapalhando o Tricolor no sentido de formação da meia cancha. E aí, estava olhando há pouco aqui, sabe quem pode ser uma alternativa, Pedro, Roberto, Patumori e audiência? O camisa 10 do Bragantino. É verdade. Eu falava aqui ano passado dele, entrevistei ele após a Série B porque ele foi o craque da competição e se chama Claudinho. É, exatamente. Ele jogava até mais avançado. Ele joga muito. Joga muita bola, né, Patinho? Ele jogava mais avançado ano passado pela esquerda e nesse ano, tendo boas peças no ataque, como o Tubarão pela esquerda, o Arthur pela direita e o Alejandro na referência, ontem até foi o Ítalo, o Claudinho foi recuado e joga de frente para o campo agora sendo um camisa 10 e ele corre o campo inteiro. Ele está para ajudar na recomposição, ele está armando, ele está driblando e está finalizando. Então, assim, é um grande jogador para o futuro, tem 23 anos, se eu não me engano, e está aí a figura. Para mim, esse é o jogador, tendo ali uma sustentação defensiva com o Matheus Henrique e com o Maicon e dando liberdade para essa figura se movimentar e achar jogo nos dois lados com o Alisson e com o Pepe, seria o camisa 10 do Grêmio. Mas aí, pô, ah, Claudinho, quem é esse cara? Ah, joga onde? No Bragantino. Ah, não, então não tem. Bom, assim, tem que ver o futebol. Eu acho que essa figura para mim seria ideal para o time do Grêmio. Ele agrega muita qualidade. Não, ele foi importante na caminhada do Bragantino no ano passado na Série B, né? Ele foi talvez o jogador mais importante. Isso. esse ano ele começou com alguns problemas de lesão, inclusive ficou na reserva em alguns jogos, mas agora ele é o dono do time do Bragantino. É um garoto que joga muita bola, né? Um garoto que tem qualidades extraordinárias, jogador de grande movimentação, jogador também importante na conclusão, então seria uma contratação extraordinária, mas o Grêmio não tem dinheiro para comprar esse jogador porque acredito que esse jogador esteja muito valorizado. É um jogador propenso, talvez daqui a pouco, ser negociado com o futebol europeu. Agora, a respeito ainda do Jean Pierre, a cobrança que se faz do Jean Pierre e é uma cobrança que muitas vezes eu fiz e eu sou inclusive o responsável pelo fã-clube do Jean Pierre porque vejo no Jean Pierre assim qualidades extraordinárias e hoje o Brasil está carente de grandes jogadores com a técnica apurada que tem esse menino. Única coisa que o Renato tem, como é que eu vou te dizer, pedido ao Jean Pierre e também eu muitas vezes exigido ao Jean Pierre é o trabalho da recomposição porque um jogador que joga naquela função ele tem que obrigatoriamente trabalhar também na recomposição e na recomposição ele não é um jogador que ainda assimilou o modelo que hoje a maioria dos grandes clubes europeus pratica é um futebol claro aqui no Brasil o futebol é totalmente diferente da Europa aqui fala em recomposição para o jogador brasileiro ele tem surtos assim psicóticos ele fica praticamente sem resposta porque recomposição aqui e cultura tática no Brasil não existe então o Renato exige dele essa recomposição mas o Renato exige também do Jean Pierre um comportamento que eu não entendo muito o porquê digo o Renato quer que o Jean Pierre coloque o pé dentro da área adversária o Jean Pierre não tem necessidade disso porque o Jean Pierre tem um bom chute de longa e média distância então não tem aquela obrigação de estar presente dentro da área esta seria vamos dizer assim uma exigência do Renato que eu não concordo não concordo mesmo se o Renato quer uma melhor recomposição quando o Grêmio é atacado do Jean Pierre eu estou com o Renato agora exigir desse menino que pise dentro da área bom aí eu não estou com o Renato porque é um meia e tem um bom chute de meia e longa distância este é Roberto Patumori ao vivo no Dupla de Domingo aqui na Rádio Dizem que é né Dizem que é trocaram aqui os operadores das mídias audiovisuais o Luizito Soares foi descansar e aqui está o nosso Papai Noel Dixon Ricardo olha o detalhe um abraço para o Dixon também Roberto Patumori olha aquele detalhe a gente estava aqui olhando a pouco um outro amigo seu em ação e todo ano o Arsenal ele está de olho na Premier League Spinoza ele joga a Premier League claro mas ele está de olho na invencibilidade e o Everton que eu falava a pouco era o time que estava invicto na competição e me parece ser o último que caiu nesse sentido então o Arsenal ainda segue sendo o último campeão invicto da história com aquela taça que tinha Henry Bergkamp Vieira e o Arsene Wenger e o seu amigo Roberto Patumori Carleto Carlo Ancelotti à beira do gramado com um trabalho magnífico na equipe do Everton Patinho não é mesmo? eu não estou seguindo essa partida ela está acabou a pouco acabou a pouco derrota derrota dele caiu a invencibilidade do Everton mas é um time que está muito bem na Premier League e tem tudo para pelo menos beliscar uma competição europeia na temporada e o craque desse Everton é o nosso Richarlison o Pombo o Patinho o Richarlison o Pombo o pessoal chama de Pombo é bom jogador olha aqui Espinosa deixa eu destacar também os jogos em andamento até uma dica para quem está nos ouvindo e daqui a pouco não tem TV fechada em casa está dando futebol europeu na Band TV Bandeirantes passando nesse momento a Bundesliga está rolando ali um Wolfsburg contra o Armínia Bielefeld 2x0 me parece ser o segundo tempo já o time dos Lobos vence em casa na Volkswagen Arena e o jogo na Band então para quem está vendo ali o que tem agora na TV Globo agora tamanho família agora na Globo agora da Globo não sei rouba o controle da patroa e bota na Bandeirantes para ver um futebolzinho enquanto nos escuta porque Rede Globo no domingo sem ser o futebol é complicado Espinosa escolinha do professor Raimundo o Wolfsburg não tem jogador brasileiro tem tem dois brasileiros tem o o Paulo Otávio lateral esquerdo que é um desconhecido do futebol brasileiro e o Vitor Pereira se não me engano que é um ponteiro esquerdo mas são jogadores que não são tão conhecidos por aqui ah e o William também né Patinho William é Inter o William que jogou no Internacional isso lateral direito ele é titular ele vinha sendo agora estou vendo aqui a imagem não está jogando na defesa só se estiver mais avançado ele vinha sendo utilizado como um ponteiro né e jogou em tudo né lateral esquerdo lateral direito ponteiro mas hoje Patinho deixa eu ver aqui a escalação só para a gente confirmar ele não está em campo não está jogando com o Wolfsburg não está nem no banco de reservas o brasileiro João é deve ser o brasileiro João Vitor já entrou que eu falei há pouco e o outro não está participando também o Paulo Otávio mas o William ex-Inter é um integrante aí dessa desse esquadrão dos Lobos do Wolfsburg é Lobos Lobos quando tem gol olha só quem é que chamei deu gol olha aí gol do Arminia Bielefeld bom mas vem cá os números da Mega aí para mim e para o Pato meu querido pois é pô falei aqui saiu o gol dois a um eu sou o Zico aqui né eu falo e acontece é brincadeira os ouvintes estão mandando aqui boa tarde Pato entende tanto de futebol mas tanto que se ele surgisse que ele surgisse se ele surgisse um futuro Pelé no Inter ele diria em pacota é morta fal Beto de Anapolina Vila Farrapos não Beto Anapolina Vila Farrapos abraços olha Beto um abraço para você aí muito obrigado pela audiência eu estou cansado de ver desembarcar em Porto Alegre certos mortofórios jogadores que nada serve nada acrescenta então quando eu faço as minhas críticas eu sei que as minhas críticas são ferozes porque eu não tenho uma possibilidade e vontade de apreciar mortofórios o nosso futebol tem aí muitos mortofórios Patumori figuraça 1 e 10 1 e 10 Dixon Ricardo operador das mídias audiovisuais não seria agora por acaso Dixon Ricardo só mais tarde só por vento mais tarde tá bem tem impressão que eu vi o William na TV aqui mas na escalação não tá viu o Spinatis eu não sei o que que tá acontecendo algo estranho algo de errado algo de errado não está certo né eu não sei se eu vi ele ou se eu tô vendo coisas opa o William sofre grave lesão o joelho esquerdo está fora da temporada não tô vendo coisa do Wolfsburg alguém muito parecido com ele na cancha de novo machucou de novo o joelho o William ele mesmo ele mesmo machucado de novo ele já teve um problema sério lá no Wolfsburg né pois é machucou de novo pois é um jogador de boa qualidade né Pato boa boa até pegando pegando o gancho Patinho esses atletas que subiram e você é um profundo conhecedor também da base você olha um jogo da Copa São Paulo já sabe se vai fardar na seleção ou se vai ficar lá enchendo linguiça até ser emprestado pra série C esses que subiram agora Patinho nesse ano é algum te agrada mais e que não vem tendo chances de Grêmio e Internacional no Internacional eu ainda estou na expectativa de ver em campo com maior frequência é o Peglop eu acredito que o Peglop possa ser o jogador do amanhã do Internacional o Heitor a gente não fala porque o Heitor já no ano passado era titulado Internacional mas desses meninos que subiram eu estou esperando aí ver o Peglop em ação e ainda na expectativa de assistir outros jogos desse Yuri Alberto que foi contratado a peso de ouro pelo Internacional então seriam esses os jogadores mas o maior destaque desses jogadores lançados aí pelo Eduardo Pudê na minha opinião fica por conta desse Zé o Zé Gabriel zagueiro do Internacional que hoje vai ser improvisado pelo lado esquerdo e não é a sua posição ele é um zagueiro pelo lado direito mas como o Cuesta não estará presente o Internacional não tem outra opção então o Zé vai jogar pelo lado esquerdo mas o Zé foi sim uma ideia interessante do Eduardo Pudê no Grêmio desses meninos que subiram para o profissional até esse momento eu sei lá não vi grandes destaques no Grêmio Tava talvez aquele lateral esquerdo que inclusive está machucado há bastante tempo Guilherme Azevedo que até esse momento não conseguiu se recuperar ele está Guilherme Guedes né Pato Guilherme Guedes não o Guilherme Azevedo é outro é o Gui né Gui Gui isso Gui Azevedo é o atacante é o atacante então esse lateral esquerdo do Grêmio ele apareceu muito bem substituindo em algumas partidas do Gotez e dando conta do recado mas depois machucou desapareceu e até agora não se sabe muito bem o que está acontecendo com esse garoto eu teria dado oportunidade ao da Silva eu teria sei lá fosse o Renato olhado com um pouco mais de carinho por esse da Silva foi emprestado para o Juventude até fez aí um Campeonato Gaúcho razoado mas me parece que lá no Grêmio ninguém tem interesse em oportunizar aí uma chance para o da Silva que é um centroavante pois é até até não sei qual é a tua opinião Pato mas eu acho que quando sobe o garoto tem que dar chances para ele de alguma forma nem que seja uma minutagem final de jogo 10, 15 minutos só um parênteses esse jogo que está rolando aqui está com os uniformes invertidos pois é não só vamos explicar para a audiência porque eu estou falando que eu vi ali aquele treinador ali aquele que foi do PSG sim o Nay Emery está no comando do Vila Real que loucura né é voltou ao patamar que ele alcançou com o Sevilha o Sevilha é um pouco maior até pelas conquistas recentes de Liga Europa foram 4 ou 5 nesse século já e ele foi responsável por algumas se eu não me engano 3 mas ele volta agora para a Espanha depois de 2 trabalhos no mais alto escalão do futebol mundial que não deram certo o Espanhol o Nay Emery treinou o PSG do Neymar Cavani e Mbappé e o Arsenal e levou bons jogadores para o Arsenal mas é muito competitiva a vida na Inglaterra até por isso exaltamos daqui a pouco o Claudio Ranieri porque é difícil se manter lá com uma estabilidade e ainda assim ser campeão mas é ele Pedro é o Nay Emery no banco de reservas do Villarreal estamos vendo aqui Cádiz e Villarreal Cádiz que voltou nesse ano para a Elite tem o centroavante ali Álvaro Negredo que jogou na seleção da Espanha jogou no Manchester City entre outros na equipe do Cádiz e hoje os uniformes invertidos o Villarreal está de azul com vermelho nossa eu nunca vi um uniforme assim estranho né e o Cádiz está de amarelo que daí é o seu tradicional mas normalmente vemos o Villarreal na Elite jogando de amarelo e o uniforme legal do Cádiz e da Adidas parece o uniforme do Pelotas aqui há algum tempo da Adidas e Áureo Cerúlio mas para fechar aqui só fazer pergunta para o Patinho porque Pato o Grêmio Internacional eles subiram alguns atletas no começo do ano e foram subindo outros ao longo da temporada e aí eu tenho a opinião de que se subiu é porque tem condição de jogar alguma coisa em termos de minutagem 10, 15, 20 minutos por jogo claro dependendo da situação agora subir o garoto tirá-lo da sua categoria seja ela sub-20 ou sub-23 ou até sub-17 como é o caso do Vinícius Tobias do Inter para não colocar em campo no principal e tirar o ritmo de jogo é válido Patinho me parece ser o que está acontecendo com o Grêmio Internacional até tem digamos assim descido alguns atletas para jogar em competições de base eu falava que na última quarta-feira ou quinta o Grêmio teve o Juan Zagueiro da Silva Centroavante o volante Lucas Araújo e o Meia Rildo nos aspirantes o Inter também baixou alguns para jogar o sub-20 o Muchacho entre outros e o Cezinho até se recusou as informações que circularam há algum tempo é válido Patinho subir o atleta só para treinar como principal e nada mais do que isso e depois rebaixar de novo ou não tem que deixar lá embaixo pegando o ritmo para chegar mais pronto na equipe principal jogador de futebol tem que estar dentro de campo tem que estar jogando trazer o menino da base para treinar tão somente com o profissional nada significa porque treino é treino e partida de futebol é partida de futebol é bem diferente o ritmo é diferente então eu acredito que esses jovens que foram promovidos a equipe principal eles merecem oportunidades tem que oportunizar a eles a possibilidade de jogar alguns minutos 15, 20, 30 minutos em uma partida agora colocá-los no banco fazê-los treinar com a equipe principal e depois de ignorá-los nada certo é claro que o crescimento deles será um crescimento inútil para o clube que é proprietário desse desses garotos então o Internacional lançou alguns jogos de Praxedes machucou muito foi lançado ganhou chance mas ainda não se afirmou em razão de algumas lesões mas o único que conseguiu se afirmar é o Zé Gabriel esse sim é verdade ganhou oportunidades aproveitou as oportunidades muitas pessoas torcedores do Internacional não gostam do Zé Gabriel porque ele teve a infelicidade de ter feito aí uma saída de bola errada em duas três oportunidades mas o problema maior do Zé Gabriel e eu vinha chamando atenção disto já há bastante tempo o problema maior é que ele está ao lado de um jogador que está passando por uma má fase que é o Vitor Cuesta que hoje não estará nem mesmo presente na partida então eu acho que o Zé Gabriel foi vamos dizer assim a coisa melhor que o Internacional propôs aos seus torcedores eu gosto muito desse milhão uma e vinte da tarde trinta graus sete décimos a temperatura a gente está ao vivo aí no dupla de domingo Lucas Arruda Pedro Espinosa e também Roberto Patumori Arruda Espinosa e Patinho aqui é o Cadu Dunningan estava pensando aqui o que alguns bons jogadores tecnicamente falando fazem com a sua carreira o Zeca nem no Bahia está fardando temos outros exemplos lembrei do Murilo do Inter Bruno do Grêmio Diego e Diogo Daniel Carvalho Lincoln do Grêmio e por aí vai mas o Daniel Carvalho o Murilo não está mal eu vi esses tempos ele estava na primeira divisão de Portugal o Murilo ele jogou no Inter em dois mil e quatorze se eu não me engano ele foi campeão brasileiro sub-23 em dois mil e treze com aquele time do Clemer lembra? lembro tinha o Andrigo de centroavante tinha o Bertotto Armando tinha o Murilo pela ponta e por aí vai não está mal acho que ele está na segunda divisão da Espanha no esporte em Rijón entendi então não é não é estar mal claro que não é uma elite né Pedro? o Daniel Carvalho eu não colocaria nesse pote aqui o Daniel Carvalho foi bem na carreira é eu acho que quem merecia uma maior atenção desses garotos do Internacional dos últimos anos na base do Internacional talvez fosse o Richard que está jogando também já na Europa mas é vinculado ao Internacional está no tom dela né? esse garoto não está no tom dela de Portugal não mas agora parece que foi comprado por outro clube trocou de time? trocou de clube em razão das suas boas presenças no campeonato ele que já teve participação inclusive na Copa Europeia e foi muito bem Richard o Internacional não pode perder de vista esse garoto ele era o camisa 10 do tom dela ele está no Belenenses Patinho Belenenses ele trocou de time isso Belenenses que jogava o Muriel até pouco tempo agora ele foi bem ano passado com o tom dela até foi rebaixado se eu não me engano mas claro que não passa por ele e é um jogador que pelo que eu entendi a gente via na base ele jogando muito pela direita muito rápido e daquele estilo ponteiro mais agudo agora pelo que eu entendi na Europa ele desenvolveu uma outra valência que é jogar por dentro e tem surgido uma nova uma nova função para os ponteiros que é armar por dentro a gente tem visto muitos fazendo isso citei a pouco agora o Claudinho o próprio Neymar que está em um outro patamar já faz isso lá na Europa e o Richard também fez não estou comparando qualidade pelo amor de Deus mas ele deixou de jogar por fora para jogar por dentro armando e não foi mal não foi bem com o tom dela e acho que também o Internacional deveria dar uma chance para ele porque eu vejo muito mais qualidade nele Patinho não sei se você concorda comigo e ele tem apenas 21 anos do que em relação ao William Potker que joga na mesma faixa de campo que ele inicialmente pela direita então são escolhas e escolhas que o Internacional faz em relação aos seus atletas de base o problema do William Potker é que o Internacional pensou que o William Potker se tornaria um jogador um atacante importante em razão daquela bela campanha feita com a Ponte Preta é jogador para jogar na Ponte Preta clube médio de futebol brasileiro jogando é um jogador que não tem nada a ver com o Internacional com a grandeza do Internacional eu não gosto desse William Potker inclusive ele estava naquela minha famosa lista elaborada no final do ano passado e daquela lista restaram apenas dois jogadores o William Potker e o Patrick o Patrick sei lá melhorou o seu rendimento com o Eduardo Goudet ele que por três anos esteve no Internacional e nada deu e ofereceu o Internacional inclusive em muitos momentos do Patrick eu lembro das contestações por parte dos torcedores do Internacional hoje reconheço ser o Patrick um jogador importante no esquema de jogo do Eduardo Goudet agora esse Potker já teve mil e duzentas oportunidades e nada 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 de importante ofereceu ao Internacional um jogador que tem que mandar embora urgente tem que vendê-lo fazer algum negócio o problema é que o Internacional pagou muito por esse jogador e para se desfazer dele o Internacional talvez esteja pedindo aí algo em torno de cinco milhões de euros uma cifra que entendo que nenhum clube da Europa irá tirar fora para dar ao Internacional esses cinco milhões que foi mais ou menos aquilo que o Internacional gastou com o William Pot jogador que não serve a nada nada crescendo é o que o Inter contrata né para quem está ouvindo agora a Rádio Granal esse é o dupla de domingo 1h25 da tarde 31 graus Roberto Patumori Lucas Arruda e eu Pedro Espinosa aqui com vocês para vocês Dixon Ricardo nas operações das mídias audiovisuais Marjana Vargas diretora geral está olhando o que Dixon Marjana Vargas diretora geral da Rádio Granal o Dixon fica dando umas encaradas para o cara brincadeira o Dixon é gente boa gente boa gente boa olha aqui 1h26 da tarde o Internacional contrata o William Potker muito na expectativa de tê-lo aquilo que aquilo naquele momento e aquilo que ele foi na Ponte Preta com o Luca tanto é que depois o Inter tenta contratar e o Luca desapareceu é desapareceu mas o Inter voltou né está no flu está no flu né o Odaire pediu de volta né é e seguinte o Inter contrata o Luca só que não consegue reeditar aquela dupla que deu muito certo na Ponte Preta ficou ficou só realmente na esperança e na vontade agora de fato o Inter recentemente não conseguiu transacionar o Potker para a Turquia e acabou lançando mão desse jogador novamente o Grêmio está fazendo isso com o Tassiano agora né o Tassiano que estava sendo retornado ao Santos não conseguiu o Grêmio não conseguiu chegar ali a um denominador comum e ele está sendo reaproveitado agora é exaustão acho que o Inter e o Grêmio não precisavam dar esse tipo de resposta para a torcida o que eu estou querendo dizer com isso Pato a Ruda e a audiência da Grenal agora no dupla de domingo não é porque esses jogadores não foram transacionados que eles precisam ser utilizados não é isso bom não deu a negociação tudo bem voltem para os seus respectivos lugares nos respectivos bancos de reserva você não precisa lançar a mão desse jogador só porque ele não foi transacionado e me passa a impressão o Inter e o Grêmio que pelo fato do Potker não ter ido para a Turquia e o Tassiano não ter ido para o Santos a dupla a dupla Granal está fazendo questão de lançar a mão desses jogadores a qualquer custo só que isso aí tem um custo tem um custo um custo negativo na produção do futebol dos dois times mas é mais ou menos isso que eu estava querendo colocar aqui deixa eu mandar um beijo um abraço especial o Lucas Arruda até ela trabalhou com você diz aí na Infato Patrícia Jardim jornalista colega nossa claro claro trabalhou um tempo na Record também ela está em Portugal está fazendo mesmo está fazendo mestrado lá e a Pathy está nos ouvindo lá em Portugal foi minha aluna na E-Tech Lando de Moura está nos ouvindo a Patrícia Jardim lá em Portugal fazendo mestrado obrigado Pathy Pathy coloradaça que legal sempre ouvindo a Grenal fui estagiário dela viu Espinoza fui estagiário dela na outra empresa e curiosamente olha como é que é o mundo eu encontrei um outro colega nosso na última terça-feira que trabalhou lá comigo e trabalhou aqui na Grenal Gabriel Campos trabalhou com o Regi na madrugada e hoje ele está lá na empresa e falamos da Pathy falamos dos outros colegas daquela época então um beijo especial faz tempo que a gente não se vê mas muito legal audiência de Portugal Portugal a Pathy está fazendo mestrado lá em Portugal que legal volta aí esse mundo é pequeno daqui a alguns meses do jornalismo muito Pedro Espinoza foi professor da minha patroa bacana né que loucura que joia Vitória Pilko Vitória Vitória Pilko te mandou um beijo Patinho é a minha sobrinha o Agassi também está na audiência grande professor de educação física dentro do carro ouvindo a rádio Grenal é gremistão sobrenome de não ele parece o Agassi de respeito ah é apelido apelido porque ele ele carequiou ele carequiou e aí ficou igual o André Agassi andar de olhar olhar para o lado e coçar a cabeça é totalmente André Agassi ontem o mapa de calor do Sampaoli apontou seis quilômetros do Espinoza percorridos na Casa Mata é um doente o bicho não para impressionante e na TV agora sem torcida o microfone do gramado capta aquilo que ele está enfim orientando está reclamando impressionante o que que grita o Sampaoli ao longo do jogo uma loucura não sei o que você pensa sobre isso Patinho como é que é o Sampaoli tem que arrumar um centroavante correr menos na linha lateral e arrumar um centroavante é não eu já não entendo mais por exemplo o Sacha ser o camisa nove do galo e não o marrone até por característica o Sacha é um pouco mais nove do que o marrone mas fisicamente o marrone é melhor mais alto mais forte segundo o Agassi fisicamente está igual o Sampaoli mas o o marrone é muito melhor que o Sacha muito mais jovem que o Sacha e é banco de reservas então assim acho que daqui para frente com essa sequência negativa do Sacha porque ontem Pato não sei se você concorda mas o Sacha não participou do jogo o Sacha foi uma figura nula naquele ataque do galo que é muito bom o ataque com o Keno com o Savarino e o marrone quando tem entrado dá uma outra dinâmica com referência com até não a bola aérea não diria porque não é um cabeceador nato mas é um jogador alto mais forte é canhoto não sei se muda muita coisa mas eu prefiro ver o marrone e já tem a informação de que o galo segue buscando um centroavante além do Agassi certamente estão no carro ali com ele se não tiver manda depois um beijo especial para a Paula para a esposa do Agassi Paula Ferrari e o Lucas o filho dos dois desse casal genial e o Luquinhas o Luquinhas que é uma figura o Atlético ontem mais uma vez amassou o seu adversário o Atlético praticamente jogou no campo do esporte essas são feitas alguns ataques ataques esporádicos do esporte de Recife em contra-ataque no segundo tempo então o Atlético que tem um futebol interessante é um futebol podemos defini-lo um futebol moderno muita pressão marcação alta é o futebol que vem sendo utilizado pelos grandes clubes da Europa mas falta o matador e quando falta o matador meu amigo é complicado e ontem só um detalhe ontem me deu pena de um jogador chamado Thiago Neves porque a estratégia do esporte me deu pena tenho pena de muita gente mandando o Thiago Neves futebolisticamente falando me deu pena e o Pato vai concordar comigo certamente o Jair Ventura deixou o Thiago Neves de último homem no caso de uma bola recuperada no campo de defesa e um galo de certa forma exposto a bola chegava no Thiago Neves nessas situações de um contra-ataque uma tentativa de buscar o contra-ataque ele não conseguiu vencer uma uma vez a zaga do galo e eu me refiro ali ao Alonso ao Hever ao Guga e ao Arana na corrida ele não conseguiu vencer uma não conseguiu sustentar uma bola nessa saída mais rápida pra buscar o contra-ataque e um galo desprotegido foi uma figura nula no jogo o Thiago Neves não consegue sustentar esse tá morto é isso aí esse sim esse sim esse tá na caixa ô Pato tá na caixa e o Pato já tá rezando a missa tá na caixa Nabafol ou Mortofol acho que nem os dois ele já é Nabafol Nabafol ô Pato diz uma coisa tens dado ao piste aí pro Pavarotti que ele tá participando junto aí do nosso dupla de domingo né não domingo no final de semana o Pavarotti é diferente dos dias da semana quando eu participo dos programas ele respeita ele respeita o nosso ouvinte agora sábado e domingo ele ouve a minha voz e larga e larga o bico né Pavarotti é uma presença garantida aqui no dupla de abai muito muito legal com esse canto Pavarotti que eu acordo todos os dias que legal Patinho cuida bem do nosso nosso Pavarotti aí que alegra muito o programa é um canário belga branco que eu ganhei e que tem um canto realmente extraordinário é meu amigo é meu amigo é o meu companheiro todas as minhas jornadas confinadas sabe que eu a gente tem eu tenho uns parentes uns parentes que também aliás um beijo pra minha tia Betty e pro meu tio Wildo que volta e meia estão ouvindo aí a Rádio Grenal eles tinham um canário belga o Pepeu o Peu e aí a gente chegava na casa dela de praia lá em Atlântida Sul e fazia assim Peu e ele vinha Peu Peu e aí fazia Pepeu ele Pepeu e assim ia indo tipo Pavarotti do Pato que legal sempre alegrando o Pavarotti quando ouve a minha voz ele começa a cantar agora quando ele está cantando e está demolindo os meus ouvidos eu bato palma pra ele e ele para grande Pato Moura adestrando Pavarotti é verdade 51999194808 WhatsApp da Rádio Grenal aqui você está ouvindo dupla de domingo com Lucas Arruda com Roberto Pato Moura e Pavarotti e Pedro Espinosa operação das mídias audiovisuais Dixon Ricardo direção geral da Rádio Grenal de Marjana Vargas aposto que nos próximos dias a concorrência vai apresentar comentaristas de casa com o canário belga cantando ao fundo a inveja é uma M grande Érico Lucrécio o Érico Lucrécio também mora em Portugal grande e o Pavarotti inclusive conversou comigo e está pensando até mesmo em pedir férias porque ele não teve férias vacaciones vacaciones não tem vacaciones está pensando em pedir férias é importante e cuida a cachorrada na vizinhança que deu para ouvir um au au tem que cuidar senão ele entra o meu cuidado maior são com os gatos que rondam a minha residência muitos é Pato é tem muitos gatinhos agora o meu novo o meu novo como é vizinho ele tem três gatinhos ah é é mas ele sabe que eu tenho o Pavarotti então ele agora já está providenciando inclusive uma cerca de arame para que os gatinhos né não apareçam aqui para namorar o Pavarotti ou comer o Pavarotti é não é um problema é como normalmente fazem os gatos os gatos são apaixonados por passarinho vamos lembrar o Pato está emulando o Piu Piu e Frajola na vida real é Luna e Tunes né Luna e Tunes cara o Pato é uma lenda você é fora de série o Pato não tem que tomar cuidado com os gatinhos eu já perdi eu já perdi dois canários belgas há uns quatro anos atrás que foram comidos comidos pelo gatinhos eu me distraí e quando eu vi eles tinham como é tirados de dentro da gaiola porque eles têm uma habilidade e uma capacidade impressionante de tirar o passarinho de dentro da gaiola e comer o passarinho o gato faz isso o gato é safado ele faz isso com os bichinhos eu gosto de todos os animais gosto dos gatos gosto dos cachorros agora peço aos gatinhos o respeito pelo pavarote pavarote não tem nada com isso concordo uma certa feita viu Pato até bem perto de onde você mora mora uma conhecida minha e a gente estava lá num encontro de amigos e ela tem alguns gatos também e uma das gatas dela ela dá banda na rua e volta muitos gatos fazem isso o gato normalmente ele volta para o seu patrão o seu dono ele pode sair de casa você dá ele como perdido mas ele acaba voltando para o seu dono e daí a gente estava ali no encontro tomando uma coisinha falando outra coisa assim e aí viu a Ruda e Pato essa minha conhecida chegou e disse assim vocês não viram vocês não viram a minha gata e nós não ah então ela deve estar na rua aliás essa gata é muito parecida comigo ela adora abanar o rabo na rua muito bom é pois é faz parte das pessoas o rabo o rabo era bom vamos dizer assim da gata é aquelas gatas meio de rua manja claro diz o Pato querido amigo Pedro depois dessa declaração do Pato o Kenny vai bater palmas quando o Pato começar a cantar Gerson Perifa da Carris na audiência é o que ele odeia o que ele não gosta naquele momento não, não gosta quando eu começo a cantar ele ele se afasta do programa é isso a humanidade nada perde com o apartamento dele o carinho da torcida o carinho da torcida é fenomenal Pato e Pavarotti os maiores cantores do Rádio Esportivo Gaúcho o Fernandinho do Cavaco o Pato você não pensa em gravar algo novo não, não, não eu não estou não tenho condições de cantar eu canto por brincadeira para dar uma animada no pessoal não, mas eu não sou cantor apesar de ter uma boa voz mas eu vou fora de tempo não não tem condições talvez eu faça um show no Teatro São Pedro no final do ano isso vai ser demais estou estudando aí a possibilidade de fazer um show um espetáculo com músicas italianas mas aqueles que irão e terão coragem de assistir o show terão que suportar aqueles momentos em que eu vou fora de tempo vai lotar vai lotar vai lotar esse show é cortesia para os colegas da Grenal Patinho não me vem com facada esse show deste comunicador lota do Pato vai lotar com certeza o Pato entendeu o Pato uma pergunta Pedro admiro seu trabalho pode confirmar as informações que o Grêmio está em andamento com o Marcelo Gagliardo do River o anúncio realmente não acho que não Marcelo Gagliardo não perguntou o Rodrigo Guigui aqui não acho que não não esse é um treinador que jamais vai o Marcelo Gagliardo treinador e isto jamais vai deixar o River ele já teve propostas inclusive milionárias da Itália e o Barcelona preferiu permanecer no River o Barcelona não sondou o Gagliardo também sim o Barcelona chegou a sondar o Gagliardo mas é muito difícil tirar do River ele tem uma ligação assim muito muito forte com o River Plate então eu acho que ele vai pra caixa lá no River né o Pato perguntava pro Arruda aqui nesta semana o chaveamento da Libertadores da América das oitavas de final você acha que tá mais complicado no lado da dupla Grenal ou outro lado que tem Atlético Paranaense que tem River qual é o chaveamento mais difícil da disposição do chaveamento eu me refiro o lado da dupla Grenal ou o lado do River que tem o Atlético Paranaense tem outros times também da dupla Grenal tá mais difícil né é mais difícil o Internacional pegou essa essa bomba aí que chama River Plate River Plate que passou por um mau momento mas é o que me parece o Rick Helme que hoje é o dirigente máximo lá do Boca ajeitou o Boca então o Boca que tem uma grande tradição também em Libertadores da América e o Guarani é a surpresa dessa Libertadores Guarani que eliminou o Corinthians né perfeito e veio fazendo boa campanha lá ultimamente no Campeonato Paraguai então eu acho que Internacional e Grêmio tiveram aí um chaveamento bastante complicado o Grêmio um pouco menos mas Internacional com esse adversário terrível se chama Boca Júnior e o problema do Internacional é que joga a partida final no gramado e nos domínios do Boca Júnior pois é o Grêmio o Grêmio passando do Guarani do Paraguai por exemplo se isso ocorrer se isso ocorrer pode pegar ou a LDU ou o Santos e o Inter passando do Boca Júnior se isso ocorrer nas oitavas de final pode pegar ou o Racing ou o Flamengo o caminho do Inter está mais acidentado está mais competitivo né Pato do que o do Grêmio muito 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 acidentado vai ter que enfrentar o Racing com o Flamengo Flamengo que é o melhor time do futebol brasileiro e o Racing que tem se demonstrado também uma equipe argentina com um rendimento muito interessante então essa chave do Internacional sim é horrível Boca Flamengo Racing agora claro que se o Internacional passar pelo Boca passar pelo Flamengo bom aí o Internacional se torna candidato forte para ganhar mais uma Libertadores da América dá para o desejo claro que é esse né mas uma semifinal com o Grenal é difícil de acontecer né vamos trabalhar com o realismo aqui né é é é muito difícil eu eu diria quase impossível né não é muito difícil para não dizer impossível uma semifinal com o Clássico Grenal né é bem é bem é bem difícil isso acontecer até porque depende de dois dos nossos times aqui passando por quatro campeões tendência de Boca qual foi o levantamento que o Belk fez que você trouxe na sexta-feira sobre isso é foi logo após a classificação do Inter e do Grêmio né o Grêmio já estava garantido todos os campeões de chave venceram a Libertadores ao longo da história a exceção de um que é o boliviano Jorge Wilsterman o resto agora todos venceram a Ruda foi muito boa né não foi isso extraordinário começou muito boa é o Internacional poderia inclusive terminar na primeira colocação mas colocou reservas para aquele enfrentamento que teve contra a Universidade Católica e jogou no lixo a possibilidade até mesmo de sei lá terminar a primeira fase na primeira colocação e ir para o pote 1 e talvez teria encontrado aí um adversário mais fraco no pote 2 então não foi assim extraordinária a a a presença e a atuação e o rendimento do Internacional na primeira fase da Libertadores é não o Inter começa muito bem né Pato vamos lembrar aqui a 1-3 a 0 contra a católica Nobera Rio uma atuação de gala com gol do guerreiro gols do guerreiro Marcos Guilherme e ainda na sequência se eu não me engano houve o o empate o 0 a 0 no no Grenal né então assim o Internacional arranca com 4 pontos em 6 na Libertadores fase de grupos e até aquele momento em 6 jogos na competição levando claro em conta a pré-Libertadores o Inter não tinha sofrido um gol sequer então há um início de Libertadores muito bom para o Internacional e que na sequência acaba ainda contando com uma vitória depois claro da pandemia contra o América de Calha ou seja o Inter tinha 7 pontos Patinho em 9 pois é primeiro turno depois daquela partida desastrada contra o América de Calha aqui no Beira Rio onde o Internacional correu sério risco de perder até mesmo a partida é não houve uma performance né Patinho mas houve o resultado acima de tudo né e depois logo após né o Grenal é que as coisas começaram na Libertadores já durante o Grenal a meio que desandar tanto é que o Internacional ele faz 8 pontos em 18 possíveis né menos do que do que a metade né do aproveitamento e se levarmos em consideração os demais grupos claro que cada um tem a sua dificuldade tem a sua peculiaridade o grupo da dupla Grenal certamente era um dos mais difíceis dessa primeira fase mesmo não tendo outros campeões né além dos nossos mas olha só Patinho e ouvintes o Del Valle no grupo A fez 12 pontos na vice-liderança o Guaraní do Paraguai fez 13 pontos na vice-liderança da chave B o Penharol fez 10 pontos na vice-liderança desculpa o Atlético Paranaense fez 10 pontos na vice-liderança da chave C a LDU fez 12 pontos na condição do grupo D o Racing do Uruguai fez 15 pontos no grupo F na vice-liderança o Delfim fez 7 no grupo G e o Libertar fez 7 no grupo H ou seja o Internacional entre os vice-campeões de chave classificados tem a terceira pior campanha Patinho isso representa muita coisa em termos de libertadores e que poderia ter sido modificada se o foco se a estratégia fosse outra nesse jogo da última quinta-feira porque você pontua bem numa troca objetiva num exercício de imaginação o Inter enfrentaria hoje o Guarani do Paraguai e o Grêmio enfrentaria o Boca numa troca objetiva imaginando que o Inter tivesse vencido o jogo e o chaveamento fosse o mesmo atual só mudando ali a posição do Inter e do Grêmio mas poderia muito bem ser o Internacional e Libertar o Internacional e Delfim o Internacional e o Atlético Paranaense do que propriamente o Inter e Boca que é a condição atual então acho que a estratégia o pensamento em relação ao jogo eu acho que o Inter pensou o seguinte Patron não sei se você concorda comigo tá morta a cobra o Grêmio vai vencer o América de Cali e não vai ter nem chance de buscarmos a liderança e aí de repente bom há o gol do América em que o Kahneman marca contra e no instante foi instantâneo chama lá dois jogadores do time principal vamos pro campo porque temos que vencer o jogo e buscar liderança só que uma coisa Patinho e eu quero a sua opinião sobre isso é começar um jogo com o time principal outra coisa é começar com um time misto e ter que modificar ao longo da partida o jogador entra frio o jogador entra desentrosado em relação ao próprio jogo e aí não deu tempo o Internacional não conseguiu manter ali o ritmo até o final da partida não, você tem razão inclusive entrevistado por nós da Rádio Granal o Alexandre e o Chaves Barcelo eu perguntei pra ele se essa escolha não tinha sido errada porque no meu entendimento essa escolha do Internacional essa opção do Internacional de colocar jogadores que não vem sendo utilizados na equipe principal desde o início contra a Universidade Católica na minha opinião era um equivo era um equivo o Alexandre respondeu que não que o problema é um problema físico enfim mas na minha modesta opinião o Internacional tinha sim que enfrentar a Universidade Católica com seus melhores jogadores desde o início depois né Marta da Coruja o Internacional poderia colocar em campo os seus melhores jogadores poupar os seus melhores jogadores tirá-los do gramado para esse enfrentamento contra o Flamengo e depois dessa decisão do dirigente do Internacional e do senhor Eduardo acredito que o Internacional nem acredite mais na possibilidade de obter um resultado final positivo na Libertadores da América e talvez então tenha decidido em apostar tudo no Campeonato Brasileiro que é um campeonato que o Internacional não consegue vencer há 41 anos Mas está errado pensar assim Pato na sua opinião a gente fala muito sobre isso e não existe a menor chance de alguém do Internacional chegar numa entrevista para a torcida e falar hoje nós estamos abrindo mão da Libertadores hoje nós estamos abrindo mão da Copa do Brasil hoje nós só estamos focados no Brasileiro não existe a menor chance disso acontecer no Internacional mas está errado na sua opinião ou está certo pensar dessa forma o Brasileiro está se desenhando dessa forma ninguém quer vencer ninguém está muito afim ninguém está conseguindo embalar o Inter está bem está com uma sequência tem o artilheiro tem bons jogos está errado pensar assim Pato focar o Brasileiro e deixar de lado as Copas é no momento atual no momento atual eu acredito que essa decisão por parte do dirigente do seu treinador ela tem que pode ser considerada aceitável 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 então Patinho você você focar no Brasileirão e deixar de fora as Copas exato o Internacional está em busca desse desse troféu do Brasileirão porque 41 anos são muitos para um clube da grandeza do Internacional não ganhar uma competição nacional talvez uma das competições mais importantes da América do Sul o Internacional esse título aí está certamente em busca então eu acho acredito que o Internacional depois de ter colocado reserva na partida contra a Universidade Católica pensando nesse jogo de hoje contra o Flamengo o Internacional começa a fazer as suas escolhas é campeonato brasileiro e dar aí uma beliscada na Copa do Brasil e a Libertadores na minha opinião o Internacional deixou de lá é um caminho muito acidentado na Libertadores daqui pra frente passar pelo Boca já vai ser difícil e há quem e é o seguinte Pato há quem ache na audiência que foi bom pegar o Boca tem muita gente que pensa dessa forma eu não penso eu não concordo mas respeito muito quem identifica dessa forma eu queria a sua opinião Pato bom pegar o Boca agora nas oitavas ou melhor deixar lá pro final e ir passando por equipes mais frágeis não, não pegar o Boca para o Internacional foi um desastre pegar nesse momento nessa fase enfrentar o Boca foi na minha opinião um sorteio muito ruim para o Internacional seria melhor pegar o Boca numa outra fase da Copa Libertadores melhor ainda enfrentar o Boca na final é uma outra condição nesse momento não foi muito agradável acredito esse sorteio no favor do Internacional lembrando que foi um sorteio em desfavor do Internacional lembrando né Patinho que a final em jogo único então enfrentar o Boca numa decisão teria um outro ambiente um outro cenário uma outra dificuldade será no Maracanã em solo brasileiro até perguntando para o Pato e para o Arruda o que vocês pensam sobre final com jogo único de Libertadores eu acho que foi mais uma vez a tentativa de imitar os europeus sim o brasileiro gosta muito o sul-americano gosta muito disso eu não gosto eu acho muito ruim para esse ano para mim indiferente para mim a minha preocupação no ano passado foi em relação aos torcedores que teriam que se deslocar pela América do Sul né atrás aí de passagens de hotel enfim avião e ingressos para ir ao Peru não é todo mundo que tem a condição e a gente sabe que o Flamengo por exemplo tem uma torcida que a grande maioria vem da zona periférica do Rio é notório isso é sabido acho que até estatístico e aí muitas dessas pessoas não teriam condições de ir ao Peru e não tiveram agora no Maracanã dá um jeito sempre dá um jeitinho consegue juntar um dinheirinho e aí pega dois ônibus chega no Maracanã assiste o jogo volta para casa agora para ir ao Peru é assaltado assaltado no caminho corre o risco Patinho pelo perigo que tem sido ali em volta do Maracanã é assaltado mas faz parte está incluído no gasto que você vai ter para assistir o jogo mas o que eu quero dizer Patinho uma coisa é se deslocar e você sabe bem se deslocar da Espanha para a Itália de Portugal para a Itália da França para a Itália outra coisa é o brasileiro sair vamos a um exemplo do Chuí caso tenhamos dupla Grenal numa final sair do Chuí para chegar no Peru numa final de Libertadores para assistir o jogo então a minha preocupação é com o torcedor nesse ano como não vai ter a tendência que não tenhamos público na final ainda para mim não faz diferença até melhor porque está no Brasil e nós estamos mais próximos do Maracanã do que propriamente do Casablanca lá em Quito ou do Hernando Cíli lá na Bolívia muda toda a logística se um clube brasileiro quiser chegar na final ele será favorecido em razão da logística porque se joga a final no Brasil perfeito seja ele quem for Palmeiras Flamengo Internacional Grêmio vai jogar a final no Maracanã a logística é diferente e os clubes brasileiros na minha opinião são sim favorecidos 519-9919-4808 WhatsApp da Grenal Arruda Pato e Espinosa na verdade a final da Libertadores era para ser no Chile uns 20 dias antes mudaram para o Peru o que claro foi uma situação social política no Chile não tem nem o que contestar não tinha condições a Comebol se antecipou mas da mesma forma ir ao Chile não é fácil ir ao Chile é complicado tem maluco que vai de carro para o Chile e teve maluco que foi de carro para o Peru mas quem tem condições quem tem uma grana extra para conseguir fazer uma viagem a longo prazo porque só de parada que você faz nesse meio tempo e gasolina é um dinheirão também o nosso ouvinte Luiz Américo Alves de Monte Negro mas atualmente radicado em São Roque de Minas Gerais diz o seguinte Pato Moro e Arruda Espinosa tanto Grêmio quanto o Inter atualmente não tem condições físicas para estabelecer um padrão de jogo a maratona de jogos aliada ao longo tempo sem atividades torna a situação muito difícil concorda com ele Pato? não o elenco do Internacional ele é um elenco muito pequeno para enfrentar três competições importantes realmente o elenco vai sofrer vai sofrer o Internacional por fato de ter esse elenco bastante reduzido e os jogadores à disposição do Eduardo Pudê no banco de reserva são jogadores jovens jogadores que ainda não tem grande experiência e que talvez estejam aí na primeira primeira experiência com a equipe titular então isso aí o Internacional realmente vai sofrer um pouco o Grêmio também já que o Grêmio tem aí no seu elenco jogadores que já passaram por grandes clubes jogadores que já tiveram a possibilidade de jogar muitas partidas na equipe principal então se tratando de elenco talvez o Grêmio esteja melhor preparado do que o Internacional nós temos agora 14 horas mais um minuto 30 graus 9 décimos a temperatura vamos botar na linha então beleza Ângelo Afonso nosso querido colega diretamente de Curitiba o enviado especial da Grenal Patumor agora entrando no ar conosco aqui Ângelo Afonso ele que vai trazer todas as emoções direto da Arena da Baixada do jogo do Grêmio afinal não tem TV mas a Rádio Grenal está lá em loco Ângelo muito boa tarde amigo como é que estão as coisas aí no Paraná meu Boa tarde Pedro Espinosa tudo certo por aqui em Curitiba 24 graus sol entre nuvens na capital paranaense a espera do jogo de logo mais 18 e 15 na Arena da Baixada e chegando com as informações do Grêmio com os destaques com essa expectativa de Atlético Paranaense Grêmio aqui na Rádio Grenal para Ibis Budget Curitiba Centro é onde eu estou hospedado aqui em Curitiba Pedro Espinosa maravilha ouvintes da Rádio Grenal e já fica a dica para os nossos ouvintes para quem estiver procurando hotel em Curitiba hospede-se aqui no Ibis Budget Curitiba Centro segurança ótima localização e o melhor conforto conforto essencial por um preço justo reserve agora pelo WhatsApp código de área aqui em Curitiba é 41 área 41 portanto telefone 3218 3838 então código de área 41 3218 3838 está valendo WhatsApp para esse número também para você fazer a reserva no Ibis Budget Curitiba Centro assim como a Rádio Grenal fez e eu estou aqui nessa expectativa eu destaquei né Pedro 24 graus e o sol aparecendo nesse momento sol entre nuvens está abafado mas há inclusive a expectativa previsão de chuva para as próximas horas aqui na capital paranaense não para a hora do jogo não para as 18 e 15 mas antes disso de qualquer maneira o jogo é na Arena da Baixada tem o teto retrátil o gramado sintético diferenciado que o Grêmio já conhece bem e tenta inclusive no jogo de logo mais superar um trauma podemos dizer que ficou do ano passado lembra o último jogo do Grêmio aqui pela Copa do Brasil ainda teve um jogo do Brasileiro em novembro que o Grêmio perdeu por 2 a 0 mas na Copa do Brasil especialmente em setembro do ano passado o Grêmio viu o sonho do Hexa terminar em uma partida em que acabou eliminado pelo Atlético Paranaense é verdade bem lembrado exato então hoje entra em campo o Grêmio tentando superar o trauma do ano passado tentando se aproximar da zona de classificação a Libertadores o Grêmio é no momento o décimo terceiro colocado com 21 pontos o Atlético Paranaense no entanto está numa situação ainda pior que o Grêmio é o antepenúltimo décimo oitavo colocado com 16 pontos precisa vencer para ter alguma chance de sair da zona do rebaixamento neste domingo nesta rodada então vale destacar também que o jogo é da décima oitava rodada mas Grêmio e Atlético Paranaense vão para o seu décimo sétimo jogo e eu estava conversando aqui já com o pessoal local o pessoal de Curitiba os torcedores do Atlético também por mais que o Grêmio esteja preservando vários dos seus principais jogadores para a partida de logo mais essa má campanha do Atlético Paranaense que está trocando de treinador trouxe o Paulo Autori para ser treinador e dirigente mais uma vez mas o Paulo Autori não fica na Casamata hoje essa campanha do Atlético faz com que o torcedor do Atlético aqui não tenha muita confiança na vitória apesar do Grêmio escalar um time misto então o jogo está em aberto 18 e 15 a gente conta uma partida que tem algo muito peculiar algo de incomum nessa era moderna do futebol brasileiro um jogo exclusivamente do rádio não tem transmissão de TV para qualquer canto do Brasil a nossa audiência que se estende além do Rio Grande do Sul hoje não se trata nem daquele acordo de não exibição para a praça em que acontece o jogo não passa aqui para o Paraná não passa aí para Porto Alegre para o Rio Grande do Sul não passa para qualquer canto do Brasil é um jogo sem transmissão de TV para todo o país é só no rádio é só da Rádio Grenal no comando da Rede Grenal juntamente com o duplex para Internacional e Flamengo aí Ângelo Afonso trazendo todos os detalhes lá do Paraná porque tem esse desafio o Grêmio tem esse desafio se reencontra aí com o Atlético Paranaense logo mais às seis e quinze desse domingo Pato Mori tem alguma pergunta para o Ângelo Afonso? não, eu gostaria de perguntar chegou a entrar vamos assim dizer vamos assim dizer num bate-boca virtual pelo Twitter a conta dele oficial no Twitter arroba Petralha Mápio nos últimos dias ele ainda fez questão de lembrar que foi ele segundo o próprio Mário Celso Petralha que fez com que o Atlético Paranaense deixasse de ser um clube de bairro termo utilizado por ele para se tornar um campeão nacional e continental já que desde a chegada do Mário Celso Petralha o Atlético Paranaense ganhou o Brasileirão lá em dois mil e um a Copa do Brasil em cima do Inter no Beira Rio ano passado e a Sul-Americana antes em dois mil e dezoito e o Petralha bateu boca respondeu vários torcedores nas redes sociais no Twitter particular dele e ele está sendo muito contestado pelos torcedores do Atlético Paranaense justamente por ter mantido a convicção no Paulo André ex-jogador ex-vagueiro do próprio Atlético Paranaense que virou um dos homens do futebol só que agora existe também eu senti isso no torcedor do Atlético Paranaense uma esperança que o Paulo Autuori como diretor e treinador possa recolocar o Atlético Paranaense nos trilhos das vitórias porque o Atlético Paranaense está vivo na Copa Libertadores da América nas oitavas de final da competição vai pegar o todo poderoso River Plate mas essa situação no campeonato brasileiro é muito incômoda o Atlético Paranaense em dezesseis jogos tem quatro vitórias quatro empates e oito derrotas perdeu metade dos seus jogos dezesseis pontos em dezesseis jogos uma média de um ponto por rodada é uma campanha de rebaixamento e por isso que o torcedor do Atlético Paranaense não está nada otimista nesse momento tenta se abraçar agora nessa chegada do Paulo Autuori ainda que repito o Paulo Autuori não fique na casa mata para o jogo de daqui a pouco dezoito e quinze para a gente ter uma noção o Paulo Autuori o Paulo Autuori é um mistério no futebol brasileiro ele sai de um clube e vai para o outro uma hora ele é supervisor outra hora ele é treinador exatamente não tem função definida né Pato Mori é curioso é supervisor em um time dirigente no outro técnico no Botafogo ele saiu de dirigente para treinador mais recentemente ele dá uma ele dá uma mesclada digamos nas funções mas acima de tudo um muito bom treinador é que o Autuori fica muito digamos exposto no sentido de ter sido campeão com times muito acima daquilo que pudesse ser até o seu próprio trabalho a gente lembra muito dele em 95 com o Botafogo o Botafogo recheado de gente boa jogando ali Túlio Donizete Gotardo Sérgio Manuel Gonçalves e depois ele é campeão do mundo com o São Paulo né também com baita de um time né e com um banco de reservas também muito bom naquele São Paulo Mineiro né o como gosta de dizer o Arruda Zidanilo né o Fábio Santos era banco de reservas nesse São Paulo Rogério Senni que jogou a vida contra o Liverpool mas ele fica muito lembrado por isso né Cruzeiro 97 não era ele também Libertadores Nelsinho Batista Nelsinho Nelsinho ele faz o que mas ele passa por lá né acho que passa nesse meio tempo pelo que lembro acho que passa mas era o Nelsinho mas ele ele chega com moral né Angelo aí no Atlético Paranaense pra tentar arrumar a casa aí e o Petralha é um cara que cobra muito né dentro daquelas possibilidades que nós conhecemos do Atlético o Petralha cobra demais daquilo que se propõe os profissionais que aí estão porque o Atlético conquistou um lugar porque não ao lado dos grandes campeão de Sul-Americana campeão de Copa do Brasil então cresceu na parada né é verdade Pedro Espinosa e ouvintes da Rádio Grenal agora o problema é que o Mário Celso Petralha ele se incomodou muito quando foi cobrado ele cobra bastante mas quando cobrado pelos torcedores do Atlético Paranaense e aí eu destaco de novo essas manifestações recentes nas redes sociais o Mário Celso Petralha tentou na verdade se vangloriar dizendo que ele é o grande responsável pela transformação do Atlético Paranaense por mudar o Atlético Paranaense de patamar só que porque a bronca é grande só pra gente ter uma noção se o Atlético Paranaense não vencer o Grêmio hoje fará um mês da última vitória do Atlético Paranaense a última vitória do Atlético Paranaense foi no dia 26 de setembro uma vitória por 1 a 0 sobre o Bahia pelo Campeonato Brasileiro desde então 3 empates e 4 derrotas claro que estou contabilizando 2 jogos de Copa Libertadores nesse caminho então 5 jogos de Campeonato Brasileiro onde foram 3 derrotas e 2 empates mais 1 empate e 1 derrota pela Libertadores o Atlético vem de 7 jogos sem vitória e amanhã completa um mês da última vitória então é a chance hoje do Atlético Paranaense contra o Grêmio utilizando algumas reservas de evitar essa marca extremamente negativa de ficar 8 jogos sem vencer ou 1 mês por isso que a pressão é grande pra cima do Atlético Paranaense ainda que claro seja um jogo sem torcida na Arena da Baixada mas fica a expectativa tem um que também de confronto direto ainda que o Grêmio tenha 5 pontos de vantagem sobre o Atlético Paranaense o Grêmio tá com 21 pontos o Atlético Paranaense com 16 mas o Atlético pode passar o Botafogo pode passar o Bragantino em caso de vitória empatar com o Bahia em vitórias e no número de pontos quem sabe superar o Vasco da Gama então um jogo muito importante daqui a pouco 18 e 15 aqui em Curitiba e nós estaremos contando aqui pela Rádio Grenal sempre pra Ibis Budget Curitiba Centro se você está procurando hotel em Curitiba hospede-se no Ibis Budget Curitiba Centro segurança ótima localização e o melhor conforto essencial por um preço justo reserve agora pelo WhatsApp código de área quarenta e um telefone trinta e dois dezoito trinta e oito trinta e oito repetindo o WhatsApp do Ibis Budget Curitiba Centro código de área quarenta e um telefone três dois dezoito trinta e oito trinta e oito maravilha Ângelo Afonso muito obrigado aí linha aberta linha aberta aqui qualquer novidade aí direto do nosso querido microfone da Rádio Grenal e o Ângelo está lá no Paraná pra trazer todas as emoções de Atlético Paranaense e Grêmio tá bom Ângelo? Eu vou torcer pra chover viu Pedro Espinosa pra viver essa experiência do teto da Arena da Baixada uma espécie de ginásio quero quero ter essa experiência hoje vamos ver se acontece repito nesse momento tá abafado vinte e quatro graus sol entre nuvens previsão de chuva aí pras próximas horas aqui em Curitiba na capital do Paraná eu volto na sequência já dentro do Tarde de Futebol aqui da Rádio Grenal maravilha Ângelo daqui a pouco a gente conversa novamente bom a gente vai tomar uma água mineral e já volta com mais programação da Grenal aqui diga Pato não eu vou dar uma almoçadinha isso vai lá bater um rango como é uma sambiqueira isso aqui é uma sambiqueira explica aí que eu tô por fora é a parte traseira do do frango seria o ânus do frango ah entendi muito bom então então tá bom almoço pro Pato e a gente volta com Tarde de Futebol maravilha na sequência já voltamos não pague junto